Ir ao supermercado se tornou uma tarefa difícil para os brasileiros. Em Fortaleza, a cesta básica apresentou a segunda maior alta do país, registrando inflação de 2,28% em julho. Esta dona de casa sempre faz pesquisa e aproveita as promoções para tentar driblar a elevação dos preços dos alimentos. É pesquisar, né? Sair pesquisando, vendo as promoções para poder dar no final do mês. Dos 12 itens que compõem a cesta básica, 4 apresentaram valores elevados. Nossa equipe pesquisou os preços desses produtos. O quilo do tomate está custando R$ 3,89. A carne pode variar entre R$ 12,39. Já o feijão pode chegar a R$ 3,99. O litro do leite chega a R$ 2,60. Esse aumento é dado não somente pelos produtos, mas os índices de preços estão muito elevados. Com a alta da cesta básica, o consumidor que vai ao supermercado, com frequência, sente no bolso esses reajustes. Só vi as pessoas reclamando. E realmente está muito caro. E está difícil para as pessoas realmente adquirirem os mesmos produtos que dois meses atrás ou três meses atrás. Você tem que ver uma promoção e você já levar. Chegar ao ponto, se você tiver condição de estocar. Neste mês de agosto, a cesta básica chega a custar R$ 333,42. Um valor que compromete boa parte dos R$ 788 do salário do brasileiro, que utiliza o dinheiro para outras prioridades, além da alimentação. Esse economista do DIESE revela o valor do salário mínimo ideal para suprir todas as necessidades. R$ 3.325,00, que seria o valor ideal para o trabalhador suprir essas necessidades.